Evangelho em Pauta, com Glaucia Savin Olá amigos da Mundo Maior, bem-vindos ao nosso Evangelho em Pauta. Eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para você. Vocês lêem a introdução de livro? Ou vocês são daqueles que pulam e vão direto para a história? Ou mais, aqueles curiosos que já vão ali para o último capítulo para ver como é que o personagem se safa, se vai estar tudo certo ou não? Ou vocês acham que a introdução é uma coisa chata? Por que eu estou falando isso? Porque a introdução, o autor vai contar como é que ele fez a pesquisa ou o que influenciou a obra que ele está colocando diante de nós. É como receber um convite para uma festa e a gente não olhar ali com que roupa a gente deve ir. A gente pode ir para a festa, mas vai aproveitar menos, porque a gente vai estar meio com a roupa errada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma das introduções mais bonitas e mais relevantes que eu já li na minha vida é do Evangelho segundo o Espiritismo. É nessa introdução que Kardec nos conta como é que ele selecionou os textos que iam compor o Evangelho. Então ele conta que ele foi procurando os textos convergentes de todos os evangelistas. Então a gente vê que cada capítulo começa com um extratozinho de Evangelho. Com os textos que vão ali convergindo. E aí ele desenvolve o capítulo. Ele conta que ele também tirou tudo aquilo que causava divergência entre as religiões. Então os dogmas, os atos comuns da vida de Jesus. Para Kardec não interessava se o corpo de Jesus era carnal ou fluídico. Como é que foi a concepção de Jesus, a virgindade de Maria. Ele tirou isso tudo e ficou só com a essência dos ensinamentos do Cristo. O que torna o Evangelho muito mais fácil de ler e ser compreendido. Ele fez mais ou menos o mesmo trabalho que Jerônimo fez no século IV, quando ele escolheu os textos que iam compor a Bíblia cristã, católica. Então ele foi lá comparando os textos dos evangelistas. Kardec aprofunda o trabalho de Jerônimo. E quando ele aprofunda esse trabalho, ele traz realmente só aquilo que é a essência do ensinamento de Cristo. Então eu convido vocês a fazerem uma leitura da introdução. Mesmo você que faz o Evangelho toda semana e que acha que conhece bem, volta lá na introdução. Você vai ver, por exemplo, que Jesus, como todos os grandes mestres daquela época, não deixaram nada escrito. Sócrates não deixou escrito, porque a marca daquela época era a oralidade. Os mestres ensinavam e quem tomava nota eram os discípulos. E cada um, claro, redigia aquilo que conseguia compreender de acordo com a sua capacidade de percepção. E é isso que Kardec nos traz. Por isso é que ele compara os textos. Por isso é que ele explica cada um dos trechinhos que ele seleciona. Com Kardec, a gente consegue se aprofundar muito mais no ensinamento de Jesus. Vai lá, lê a introdução.